Eu sou o topa, isso é o topa Eu sou o topa, isso é o topa Eu boda, boda, safada, encostou no morro Encontrou atropados, moleque Caçobra, que cheira a tropica Bora, 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 bora Mas não sei, qual que é a nossa aí, velho? Lá na frente, né? A vermelha, né? Cinca Ah, tô com o seu encontro Então, ó, é só dividir aí quem vai em um carro e vai no outro Mano, tá faltando duas pessoas aqui com a gente ainda Viu, rapaziada? Vai flash em um e um no outro É, cadê o flash? Cadê o flash? Ah, tamo esperando vocês RAPI JONES Foda Bá, bá, bá Bá Roubaram minha roupa, pior Ai, calia, cachate Ah, vai que eu vou em grande estilo Mano, pior que eu não tô tão confiante, viu, rapaziada Pra CP1 desse bagulho, tô com medo de capotar, véi Mas se eu for com medo também, né, vai dar ruim Então vamos na moral Bá Calma aí que eu já liguei aqui pra vocês Aqui quem tá de P1 aqui é o flash? É o melhorzinho que tá aqui Quem tá de P1 aqui? É o BK Tá ocupado? Eu tava agora por ligar Eu tô anotando a bagulho É o seguinte Vou passar a estratégia O meu P2 vai ter que marcar o trajeto Entenderam? Ou não? Segui Quem é o meu P2? Ou P3 ou P4 Preciso de alguém ágil Tá faltando um aqui Tá faltando um aqui Tá faltando dois Tá faltando dois, tão chegando Ah, fechou Hein, bonezinho, ML Ô, X E quem quer ir aí, mano Pra marcar o percurso pra mim Vai ter que ver lá no X e ir marcando Nossa, eu tenho dó de quem tá valendo 100 mil aí na caçamba, viu Quem vai de vocês? Eu posso ir, eu posso ir Então, mais ML Tem que ir atualizando, por exemplo Mais adiantado, entendeu? Vai marcando pra mim Aí vai atualizando Sempre meio que o trajeto um pouco à frente Pra nunca parar Eu vou fazer o seguinte Eu vou ir atualizando A cada 500 metros que você andar Caraca, o cara não para de falar, mano Meu Deus, o cara é muito carente, mano Eu só preciso tirar a localização que tá aí Quem marca Vou tirar, vou tirar Ei, boy, esse 5kk vai ser tudo de munição pra não dar tiro pro alto, hein Nossa senhora, eu vou dar atira na cara desse cara que tá no carro cinza aí, papo reto Ah, pode começar a atirar, pode matar? Chega a perder Nossa senhora Chega a perder Chato pra cacete Ó, se o senhor falar Joãozinho 01, eu posso matar Então, chegando o Jayzinho, Yasmin Joãozinho é foda Aham Já vai começar Não, não tem como começar não, nós tá faltando Ué Como é que vai começar? Ai, caralho Essa caralho ainda tem que ser eliminada E aí, berinjela Vai ficar de xereca, hein, caralho É o trem vermelho, porra Vai ter carro, rapaziada Não vai prestar isso aqui, mano Vai, berinjela Vai ficar de xereca, hein A chance da gente se ultrar com um bagulho desse Ó, berinjela Olha pra trás Olha o trem vermelho aqui, ó Vai passar por cima Água de salsicha É berinjela Quem come é boa, hein, caralho Eu quero ver Passar por cima do banco Atividade, berinjela Vai virar saudade Jorge Turco Jorge Turco Já bota a cana Calma, tropa Tô fazendo um bagulho aqui Pra dar uma sugada aqui na cabeça Vai chegar na hora Tu consegue esperar um pouquinho? É só pra avisar o pessoal Não, tranquilo, tranquilo Jason Yasmin, necessito de vocês Matou no round com essa tua miradura, blu A sua mira Edu Gueto, toma cuidado aí que você não pode usar fuzil, hein, não, irmão É só uma faca branca Ai, caralho, pega Ai, meu Deus Cadê? Tá tendo música no meu carro? É o Antares, é o Antares Já ficou de xereca, já ficou de xereca Já ficou de xerebora, time, vai, Mel, vai atualizando pra mim, hein Por enquanto eu vou seguindo, mas depois você vai atualizando Ó, você vai ter que pegar, sentido, as curvinhas pra direita, viu Pega, não vou bater nos moleque, tá suave, na manha Pra mim não relou, velho, pra mim não relou Calma aí, calma aí, ela cinzinha, é o chato É, meu peru, então tchau, vai também Os caras vai brincar de bater, mano, vai dar mal merda isso aqui Tem que derrubar, te acabar com ele, Zerun Foi sem querer, foi sem querer Caiu o dele, caiu o dele, caiu o dele Passa por cima, BK, rapaz Nossa, foi sem querer Vê, Zerun, os caras estão cortando o caminho, Zerun, pode cortar Caraca, mas foi muito sem querer, cara Eu não tive culpa, juro pra vocês, velho Ele tá vendo, cara? Pô, eu não queria isso, velho Oh, dois dias, ele falou assim, capotei mesmo, tipo dele Para com isso, para com isso, Zerun Bora, 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 bora Jason, para com isso, velho Calma, mano, vocês estão botando pressão, velho Ué, pra onde, men? Oxi Tá marcado, tá marcado Foi errado o outro, foi errado, Zerun Tá certo, tá certo o nosso Tá certo, não, você vai falar Tá ali, tá ali, tá ali Tá ali, tá ali Marque, Melly, marque, Melly Mantém, mantém, mantém Ah, calica Vai, Melly, não desmarca, não Oxi, Melly Os caras estão se matando, não Tá marcado, só vai, né Não tá marcado, não Tá desmarcado Mas marca, meu Tá, vai, vai Calma aí, alguém marcou, velho Para a tropa, para a tropa Tô marcando, cara Tira aí a marcação Ah, achei Ah, aí não deu, mano Alguém, alguém marcou aí, ó Alguém tá marcando aí, velho Porra, mano, aí atrapalha o meu corre, né, mano Ah, mano, aí Ah, mano, aí Já desequilibrou tudo, rapaziada Aí errou, mano, quem foi que marcou o bagulho, velho Aí já bagunçou, já, legal Ah, nem mexendo no meu mapa eu tô Aí já bagunçou, já Aí já bagunçou, mano Aí agora ninguém fala Quem foi que marcou, né, mano Fica quieto Aí deixou esse fim de levar Como é que o carro trava assim, mano Meu Deus Porra Porra, tropa Aí bagunçou, mano Aí, perdeu, mano Tá só, é isso A gente tava em primeiro no bagulho Tiração do caramba Aí ninguém fala Quem foi que marcou o bagulho, né Fica todo mundo quieto Se eu marcasse, eu falava, mano Eu não fui Eu também falava Só tava eu e o panézinho dentro do carro, é melhor Clipei aqui pra você ver Se quiser, mano Opa agora Que merda, viu, mano Ô, mas eu capotei os moleque, mano Muito sem querer Não tive culpa não, tropa Mas não foi culpa minha, velho O carro tá no... Tá ligado? É V-5, que vento Ô, eu tô até aqui pros canais aqui, mano Manda lá pro meu grupo Ô, Gugu, o carro de vocês foi o pneu? Manda lá pra ir pra mim Guguzinho? Ih, foi tiquetel Ué? Ele chutou com o bagulho? Que isso, cara Ô, mas foi muito sem querer, mano Não tive culpa não, rapaz Juro pra vocês O nosso também O nosso também capotou Ai, ai Culpa do dinheiro O que eu falei brincando? Pior que o nosso carro capotou também, mano O meu de meia, ai O meu de meia, ai O meu de meia 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 Já capota esses fila da p... Vai, bonequinho Vai, bonequinho Vai, moleque Na manhã, na manhã Só o meu de meia Que medo Pera, eu já tô embarcando, velho Na manhã Vamos na manhã Eles vão se desconcentrar pra perder E os caras de Zé vai jogar nós Cuidado, mano Olha, que medo Olha, que medo Eles estão muito na maldade, mano Que medo, moleque Vai Vai Olhando pra trás Fica suado Se ele for bater, eu vou avançar Tá tranquilo Pode ir na manhã Cortou muito na minha ali Cortou muito na minha aqui Só vai Mantenha Ó o quadro Meu deus Meu deus Vai Não, moleque Eu sou um buff Vai devagar Vai devagar Vai, vai, vai Calma, tá tranquilo Só mais você Esse bicho ali na frente Boa, pegou bush Pegou bush Mano, olha esse cara Esse cara tá usando de artifícios, viu Ele tá vendo 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 Poxa O outro parou, perdeu Quebrou Só vai Vai, banãezinho O Tramontina ficou O Tramontina ficou check Tem mais ninguém atrás Só tu, banãezinho Tá, moleque Vai tranquilo, tá Não tem que a gente bater Fica suado Esse carro aí tá zoado O cinza E o carro do Flash Fica tranquilo Ih, o Flash já ficou Que treta em treta Carro do Flash não comeu Agora vai devagar Cuidado com a ponte Cuidado com a ponte Isso aí na marcação Tá tranquilo Só mais você, banãe Boa Minha acentuada Vocês estão sucateando, hein Que bagulho feio Que bagulho feio Nossa, que feio Ah, ele é esse cara aí Que porra essa, velho É bem facinho de fazer isso aí, viu Tem como fazer Flash sempre fazer Caraca, ele tá sucateando a ponte Que bagulho feio Primeiro carro da moto desclassificado Não é esse? Eles é malto ou não? Não, não é malto ou não Não sei que eles são malto Acho que era o branco lá Bonézinho, só tem você ele, bonézinho Tranquilo Ah, mas como é que passa os caras desse jeito? Não, é aquele Daí ele não toma o carro, entendeu? Ele vai bater, ele vai bater Ele vai bater Não bate, não bate Aqui? Aqui? Tá perto aí, mano Tá certo, tá certo Tá certo Vai, vai tomar Ih, nossa, subiu o boné Não, não, não Vai devagar aqui Na manha Tranquilo Aí é bem difícil, boné Tem que tomar muito cuidado Mais suave Mais suave Acho que é suave, não tem ninguém pra trás não Só nós dois aqui Aí, aí, tomba Caraca, essa rampadinha ali Tem que passear? Aí, bem na frente Cuidado, vai bem devagar Alguém trazem duas azeranas aqui no HD legal, mano, por favor Vai, tá com a gente que tá na corrida não, Rian? A gente errou o caminho, aí o GG desmaiou Depois o F já desmaiou Mas tá em primeiro Preto em preto Boa Tem uma roxa vindo atrás Atraem um time, a nós fica tranquilo Vai na manha Se eles for capotar, eu já vou carregar O meu desses bichos ali Estourar o crânio deles na mala Tá certo? Ali ele no bequinho, no bequinho Volta, volta, volta Não, tá marcado, Bonas Mas não vai indicar 100% sempre, mano Não, não vai pegar um palinho Tá marcado, Bonas Tava marcado sim Só que aí você tem que pegar o bagulho aqui, véi Acontece, mano Só vai Menos dois já Calma, dá pra eles entrar, eu acho Entendo, mano, entrou na mala Esse pneu dá pra andar Esse pneu dá pra andar Esse pneu dá pra andar ainda Morreu, vai É outro É outro Ninguém tá vendo o BK Ninguém tá vendo o BK Vai, vai, vai Só vai Para, para, mano Nossa, foi todo mundo ali, ó Nossa, eles ganharam Tá mech, tá mech Acho que não vai dar pra andar, não Calma, calma Não acabou não Só vai É... É, culpa do ML então Que não marcou direito Aí, ML Aí mesmo Tá correto, eu já tô sem paciência Não veio pra eles tirando a puta vir em seu saco, não Tá correto, mesmo Tô sem paciência fazer besteira hoje, mano Na moralzinha, mesmo Faz eu tipo tá com vocês, não Falou de sério Puxar porque tá zoado, tá ligado? Nem adrenalina não tá funcionando Vamos andar logo, dá pra buscar nós Oxi, tem um caminhão da Coca-Cola ali na frente Faz o chamado pra mech Tem corde aí, tem corde aí Eu tenho Um monte, tomou um monte lá atrás Ia tirar, ia tirar Dá corde aí, dá corde aí Eu não tenho Tem não? Não Ninguém tem? Hum hum Olha, a Yasmin É, pega ela aí A Yasmin tá desmaiada Vocês tão na corrida? Não para não De treta em treta Toma! Já acabou, já chegou treta Alguém tão chamado pra um mech já? Ei, 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 para Será que ele vai ficar puto comigo? Continua, continua Como que continua? E aí galerinha Pô, por que tu não acerta essas balas assim com anti-beação, velho? Ué 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 Ah não, velho Olha isso, os caras de Azarada também Pô Ah, Azarada Matou ele aqui também Ei, o Gugu também Eu acho que ele matou o Gugu Aí, Tepato Parabéns Ah, a Yasmin tá desmaiando lá atrás também Ah, trouxa Ué Trouxa Morreu outro Morreu outro aqui também Puta que pariu, velho A polícia Bonezinho Bonezinho Boa A polícia aonde? Brincos 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 Pega o outro cara aí, velho Tem corda não, ô Passarão? Pra pegar o X? Não Terremoto? Ah Teremos Não, corda, corda Última corrida, Valência Repara lá pra nós Vamos fazer umas manobras Radicais Ô Não precisa não, na real Já pegaram Yasmin, hein? Que tá desmaiada Passa o papo Passa o papo Passa o papo Que isso? Que isso? Polícia Polícia, 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 polícia Nossa, matei o maluco da Tramontina Porra, polícia Caraca, matei o maluco da Tramontina A polícia tá aqui, tropa Matou todos os moleques Nossa, matou o maluco da Tramontina Fica na moita, fica na moita Matou o M aqui, desgraça Rapaziada, quer IR aí, mano, por favor Vai casar no caminho Os caras vão descer, Bonas, eu acho Mandei a Locke Matei, matei, matei Só tem o vivo A Locke do 5K Beleza, beleza, Yuno Que você vem de Filha da Piranha Beleza, mano Beleza, Yuno Beleza, beleza Beleza, Yuno Você é bom Cara, não tem como gravar essa porra aqui, não Meu Deus, é de 12, cara Que moleque tilt, mano Isso, isso Na moral, que moleque tilt, mano De 12, velho Deixa eu ver de 12, velho Ah, não, não, tu matou já Carado, boa Deixa eu dar God naquele careca lá É o careca da Tramontina Vou dar God nele aqui agora Porque eu matei um moleque sem querer, mano Calma aí Ah, mano, que moleque tilt, velho Meu Deus do céu, mano Vou dar God nele aqui Sem querer eu matei ele Ele não tem nada a ver com o bagulho, não Mataram todas as polícias aí, ou não? Nossa, o Bonas perdeu a rádio, mano Mas ele matou um monte aqui de polícia, velho O outro que tava na outra montanha, matou? Mataram ele? Carequinha Não responde, mano Deixa eu ver qual a ID dele, mano Matei ele sem querer, velho 59 Na minha lock, pô Na lock, autoriza aí BK, tá vivo? Ah, velho Eu não tô nesse grupo, não, mano Se não, mandava Entendi nada, porque, pô Será que foi por causa do tiro daquela? E os moleques estavam com arma? Meu Deus do céu Ô, sou eu, sou eu Ô, tem, 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 tem Matei todos os PM, tem bagulho Tem bagulho, vamos morrer Tem bagulho Você tem bagulho aí? Eu matei todos os PM Tem bagulho aí? Morreu Que isso? Tava sangrando, velho Nossa, coitada, velho Isso são suas palavras Será que eles não viram, velho? Nossa, velho Mano, muita VTR, velho Fodeu F, total Sim, cara, vai morrer Ah, tô sem roupa, mano Que merda Será que tem F, total Oi, tá Tá uma desgraça Tem Graé Não sei se Foi mal Tava um gray aqui Mano, o boné deve tá vivo, mas ele tá sem rádio, tá ligado? Não sei É, tem polícia sim Tem polícia sim Duas VTR já ouvi aqui E um gray Pode deitar assim Acho que tá mech Dá pra matar esses caras ainda Meu amigo, deu 5k, meu amigo Você espera muito mais coisa do que isso? Dá uma pra em cima aqui Mas se mano, gente, por que, Diogo? Matou? Tem um, matei dois Matei dois Nossa, Fubuki, tem um Fubuki fugas Pô, eu perdi a rádio, velho Esse cara morreu que tá aqui, velho Oxi Ah, ele morreu ali Ah Nossa 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 Se eu matar esses caras vai dar bom Esse cara me matando Esse cara me matando Olha a polícia me matando aqui Olha a polícia me matando aqui Eu vou matar, vem Vem Eu vou matar, velho Eu vou matar O grave vai matar ele Tá, velho Tá aqui comigo Tá aqui comigo Tá aqui comigo, mano E outro Tá atidando não, tá, velho Mano, por que eu tô guardando arma? Para o pecado Mata 5k Que isso? Matei um no rolas Amasso muito É o 5k da turquinha Caraca Mais move, tropa Mais move Que move Que move Que move Que move Ai Não morre assim Não morre assim Vai assim Não morre assim Não morre assim Ah, mas morre Meu Deus Pnei pra caralho Quase, quase Jogou muito Jogou muito Jogou muito Jogou muito Jogou muito Jogou muito Deixa eu ver O flash tá vivo aí, né Caraca Galera FJ Ó, é aqui na frente Eles tiram aí Mano, é só te dropar Não, é só te dropar Não, é só te dropar Jogou muito Que isso Nossa senhora Vou dropar aqui Ah, não, pega não Não, não Não, não Sebe, sebe Deixa eu ver ele virar pra cá Calma, cara Deve ser Mano Será que chega? Não 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 chega não Não chega não Não chega não Não chega não Mano, eu acho que É aqui, né É lá na viatura Ah, mano Dá pra passar ali embaixo Eu vou na loja Dá pra tentar Vim pegar a nossa É, tá Tá tudo Não Tô aqui Só pra avisar Seu cheiro Tem que cair Não mora É, tem Pegaram a viatura Caiu 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 Uma Só tem um Só tem um Tudo você Uma maraca de vocês Uma tritona de 200 De vocês Não mora Tudo aqui Só tem polícia Mano Tá maraca e vermelha Na esquerda E vocês tem embaixo Tá pegando o corpo da rapaziada Aqui embaixo Aqui embaixo tem Tô vendo Tô vendo Tô vendo o cara Ah, tá Tô vendo Nossa Mano, eles estão mortos Eu acho Aí Não aparece Tá marcado Já mataram Toda polícia Ah, tem mais um Cinco aqui Vou mandar logo aqui Tia Nina Mas é tomar aqui Flash Acho que ela Traz essa Ela Traz da onde, louco? Olha a pedra ali Pô, onde tá vendo tudo Não é? Mano, não é As pedras tudo Não tem Ele está vendo coisa Mas não olha o flash maluco Mano, tem um PM morto Na frente do carro Não tem dentro Na frente da Speed Pode ser que eu Não, da Speed Eu matei Mas tinha mais um É, ele pode estar nessa noite Afeita aí Mas acha difícil Na frente da Camonete O Budão A cabeça abaixada A gente dá Camonete A Camonete não tá pra cá Não, atrás Pô, é o que eu tava falando Ó Tá mais tiro Beleza, dando tiro Do nada Não vou virar Quebra esse Graer Quebra esse Graer Quebra esse Graer Quebra o Graer Quebra o Graer Quebra o Graer Não chega Os moleque vêm no bagulhinho Não chega, mano Agora Agora vai chegar Calma, calma, calma Deixa ele vinte, vinte Agora chega Não, calma ainda Ele tá quebrando o Graer Chega não Passa esse liciador agora? O que é o Subaru, mano? Sou eu, sou eu Tá aqui na frente Quer que te busque aqui? É porque eu tô aqui MP5 Eu não tô de fuzil não Não alcança Tá conseguindo ver eles aí? Não, vem pra cá Pode ir, pode ir pra cá Pode ir, pode ir pra vocês Vou te buscar Vou te buscar É o olhar da sacanagem Isso é o sangue do rinho É bravo? Vocês acham da hora? Rapaziada Deixa o like aí, família Falta cento e cinco mais de likes Pra bater setinho E como tentar pegar eles costas, será? Sim, mano, é sozinho Mas tem alguém vivo aí ainda, mano? Sim, sim Deixa, deixa Acabou de pegar o corpo daí, é vinho É, só tem Eles tão dizendo que tem poucos pênios Tem uma média de cinco Não tô nem vendo se grana mais, não Não tá difícil, não Se só tem cinco Eu acho que tem mais do que isso, tá? Aonde que ele tava? Aqui na estrada, eu vim reto aqui, ó Amaro aqui vai pegar e ele costa Ele tá subindo morro Tem, tem, tem Tem, tem O que isso não tá em live Ah, não tá vendo essa porra de tu virar arma Sei lá o rinho, velho Cara, ô, o Yuno nunca entrou na cidade O cara tava na estradinha, subindo morro aqui Ah, não tem nem 1000 pra trocar com um cara desse, velho Quando entra... Ó, o Gretchen pra vocês, Gretchen pra vocês, velho Que bagulho feio, mano Na moral Yuno, piores BR, Yuno Na moral, moleque Na moral, Yuno Se eu te pego, eu te faço de ver Mano, acho que acabou, falta o creep de quem, mano? Pegou o creep do DML, do BK e do 5K? Rapaziada, o meme do piores BR é muito bom, né? CK, tá vivo? C? Tô vivo ainda, falta Tem que pegar pra produzir um leque, mano Não passa Isso é meu? Tem a PM aqui, cuida O problema da 5x4, velho, é ter que ficar mudando Tem que ficar mudando o meio do PVP, velho Tá ligado Meu PC não é que demora É porque a resolução que eu uso, ela demora pra ser alterada Tá ligado? Vai, é o Wellington Chato O que é que o Wellington tá falando? Carro branco, branco O que é que o Wellington tá falando? Cadê meu mouse? Vai, é o Wellington, moleque Você é muito chato, né? Na moral O Pemme, matei o Pemme, matei Policina pra vocês Tem outro, Jack Tem outro, Jack Tem outro, Jack Ah, não, tem mais um aqui Tem que pegar O que é que ele tá, Jack? Ué, ele tá enchendo o saco do rinho Ele morreu, acho que Quem? Tem um tesão Eu não acho que morreu também Tá desanimado Só que ele é descalço Não sei se é dos nossos Do morro, Tia Lina Maroque branca é quem? As Pemme que tão com a maroque branca, mano Agora vocês vão ver eu morrendo do morro Mas não tem como frear, mano Quando a moto começa a rampar, não Pô, Enzo Não dá pra frear quando a moto começa a rampar Em Enzo Só quando ela tá com os pneus no chão, tá ligado? Quem é? Nossa, só consegue frear quando o pneu tá no chão, propa Não faz sentido você frear Como você vai conseguir frear a moto se o pneu tá no alto? Não tem como, pô Seis que tão, sei lá, mano Acho que a gente sabe das coisas A gente sabe de nada Tubara com o nosso É Sim, o Médio tá atrás da gente Não, né? Você tá não Eu só fico lembrando do Rinhando Na Tramontina falando pior de BRP a gente Você tá bem? Não quer uma invasão lá A barragem Olha a Cláudia, mano Derruba esse L Bora, Rinhando Rinhando, cara Só sabe ficar correndo Vai ajudar Vai ajudar Mano, se o Rinhão ver o chat O Rinhão vai xingar tanto essa Cláudia Vocês não tão nem vendo Se ele já não xingou ela Ele vai olhar pro chat Ele vai xingar Tô aqui, tô aqui, tô aqui Não, tô olhando Não tem ninguém, mano Olha a Cláudia, tropa Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vamos Quer pegar Ah, não Não, deixa essa bosta aí Você acha que acabou Abaçado Acabou Vamos pegar nossos corpos rápidos É só o L agora Só cuidar do L Moleque, se ele ver o chat, mano Tá aqui em cima de mim, olha Ele vai chutar com a Cláudia, velho Ó, ó Olhou no andeão de quequinhas Como alguém buscar eu tinha Nina aqui no túnel, eu tenho cove Tá Caralho, tô vendo essa porta quebrada Corre muito quando vai trocar a mão e caraca, Cláudia, você é insuportável, mano E o moleque tá indo na live dele pra pesar, ajuda os caras, olha a Cláudia, velho Calma aí, calma aí É, então, mano, tá tudo aqui, né Busca eu e a Tia Nina Nós tá sem carro Quem tá numa pedra? É você, Ryan, que tá numa pedra? É, 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 eu, é, eu Tô passando o rádio Mano, se tiver, ele tá ali pro grade, do outro lado da ponte, tá ligado? Mano, não tem ninguém no rádio mais, fora a Tia Nina, coisa Tem, faz Eu tô sozinho na favela O chat A mina Cara, essa Giovanna, vão chá em Egypt Minha amiga, ela é mod do Rian desde quando o Rian saiu da Turquia e entrou na Tramontina Naquela época que o DBZ e os moleques criaram a Tramontina Essa mina aqui era fã da Gabi, eu acho Virou mod dele pra todo dia na live dele Não, tô sem corda É nosso, é nosso, não é? Não é um carro preto? Dá pra ver que a mod do Rian, ela é bem eficiente, né? Tá Temos a... A... Cláudia que encheu o saco há meia hora O L tá com nós, tá com nós, tá aqui em cima da gente, foi embora Seu, tô com 50 Não sei se pesando nada do moleque para conhecer O R preto aí, perto de você O que é nosso que passou aqui é nosso? Azul sou eu, a azul sou eu Pois é, eu tô aqui todos os dias a morrer no nosso lado Pronto, Thiago Amaral, você quer ser mod? Vou te dar mod, vai começar a nova season Tu vai moderar o chat mais lindo desse Facebook Numa nova season Zica da balada Pronto Se eu quero se tornar mod Eu te ofereço agora o cargo de mod, Thiago Quer? Demorei Por que que será que a gente nunca te chamou pra ser mod, Thiago? Nossa, o Google morreu Ah, não E eu tô aqui há um ano a todos os dias Ah, agora, pô Pior, né, Thiago? Mas, mano, sabe por que eu nunca te convidei pra ser mod? Porque quem cuida disso mesmo é alérgico, tá ligado? Aí, como ela não falou nada, eu também nem me toquei Eu não sabia o que você queria Achei até que a gente te oferecia Pegar visão Tem outro jogo novo Lembra do PC Build em Simulator 2, rapaziada? Agora ele tá disponível Pra coisar Eu não sei se vocês gostaram quando eu tava jogando Eu gostei, eu joguei umas 11 horas dele Vou jogar até aqui Deixa eu ver se já tem na Steam Na Steam ainda não tem Mas eu vi que já tem ele na pré-vinda Mandaram no meu Discord Oh, eu tô melhorando no FIFA, tá? Joguei contra o FJ hoje À tarde Ele tava em live, ganhei dele Joguei contra o Tiken Ganhei do Tiken Tô melhorando, tá? Ih, acho que não vão achar meu corpo não O chat Será que eu vou de Ezinho? Pegou a visão, Thiago? Do que eu te falei? Não, vou te arrumar um mod então, lindo É nóis Pior que você tá aí todo dia, mano Tchau, BK Sou mó fã seu O meu nome é Kawan Salve, gente Gente, se eu não tô ruim Deve você pensar pra mim jogar Qual é, cara? Tem que dar a exposição da vez BK, você joga? Deixa eu dar porra nenhuma Não sou seu pai É bagunçado assim, ó É, não Esse jogo ele é muito foda Pra você aprender Deixa que você faça live Tu pode jogar tudo que você quiser Oh, B mesmo O problema é que vocês não assistem, né? Todos os jogos Se não Eu jogaria muitos jogos diferentes Talvez até abriria Um dia que eu não quisesse fazer live Live de um jogo diferente, cara Mas é bom colocar Tudo num carro só, mano Aquele carro azul que tá lá embaixo Eu acho que é Tô, tá arrumando Ah, eu quero animar também todo dia Você que não me nota Tal do túco Tá aí, tal do túco Amanhã eu quero te ver comentando Então no chat Ah, eu chamei o Mac Podem arrumar, né? Ah, nada Sacanagem Raft porque você disse que é jogador A gente tem 3 minutos feio Só que o tismo Tá parado também Eu quero ser um mod, BK Então, dá pra jogar Raft hoje Eu vou ficar parado E eu tiltou Vai lá, vai lá Pode fazer isso aí Vou ver o Gabriel Almeida Pela gente, quem sabe Tá melhor assim, rapaziada? Fica parado? Para de encher o saco do moleque Pô, você é muito chato, mano Vai lá, mano Fortalecer o cria, pô Fala que o moleque é da hora Vê isso no respeito de Jusco, é Um joguinho Ficou melhor, hein, rapaziada? Falou aqui Um joguinho de terror de leve Ser bom, já que não gosta de jogar Vou ficar parado, então De terror leve Beleza, rapaz Terror leve, né? Bora Esse é a novidade Tem que pegar o que eu tava lá embaixo Tem que ir lá pegar lá debaixo agora Lá debaixo Posta pra elas aí, pega Acho que eu não sei se os moleques vão me pegar Pega aí Pô, mano, papo reto Hoje eu tenho as moras até de puxar 12 horas de live Mas de jogo alternativo, tá ligado? Jogar, sei lá, um pouco de heft Daqui a pouco um pouco de fifa Depois um pouco de outro jogo Pô, tô bem nessa vibe de jogar outros jogos, ó Até vai, pelo menos Nossa, com esse tapetinho no chão Quer reto? É, pode descer aqui Vai ser na manhã, mano Senão você vai... Papo, tá Mano, Outlast É um jogo Que eu não sei se eu teria coragem de jogar Papo reto Mas eu tenho as moras assim De fazer um desafio jogando esse jogo, véi Só que lá tá aqui Não tenta contra a Turquinha Nós é uma família Filhamos Filhamos Filhamos